Bom galera, iniciando mais um vídeo aqui, e hoje a gente tá aqui nessa maravilha de cidade que é Campos do Jordão, interior de São Paulo. Acabei de acordar aqui com essa vista linda e maravilhosa que vocês também estão contemplando aí. Então fica comigo nesse vídeo que hoje eu vou fazer um tour pela cidade. Vou levar você junto comigo pra conhecer aqui essa cidade maravilhosa que é Campos do Jordão. Olha galera, a entrada principal da cidade é essa daqui, como vocês podem ver, a temática da cidade, a estrutura, a arquitetura da cidade já começa por aqui, já no portal de entrada, beleza galera? Vem conhecer aqui Campos do Jordão. Bom galera, nesse vídeo de hoje eu vou levar vocês pra conhecerem as ruas de Campos do Jordão e arquitetura de algumas casas e prédios e também alguns pontos turísticos que você também pode estar visitando aí. Não vou estar demonstrando tudo que essa cidade tem pra você nesse vídeo de hoje porque senão o vídeo ficaria longo demais, mas no final desse vídeo aqui eu vou deixar outros pontos turísticos que você também pode conhecer através do nosso canal, beleza? Então fica com a gente aí até o final do vídeo pra você não perder nada. Tchau! 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 Bom galera, Campos do Jordão é uma cidade extremamente linda Espero que você também tenha gostado do mesmo jeito que eu gostei É uma cidade que vale a pena você ir visitar com certeza absoluta, beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo, deixa seu like, se inscreve aqui no canal E comenta aqui embaixo o que você achou de Campos do Jordão, beleza? Grande abraço pessoal, até o próximo vídeo